Então, em princípio, era ou estava. Agora, o detalhe está aqui. Nação verbal. Era ou estava. Se era ou estava, ele estava. Ou ele era. Ok, vamos chegar lá. No princípio, estava ou era o verbo. Ok. Então, em princípio, era o verbo. Isso. Aqui nós temos o que? Nós temos um sujeito. Ok. E aqui nós temos o que? Cadê? Aqui. O que nós temos aqui? Aqui nós temos o que? Aqui é o objeto direto. Porque nós temos essa terminação aqui. Aqui é o artigo do caso acusativo e aqui é a terminação do substantivo do acusativo. Tom, teon. Vamos lá. No ou em princípio, era o verbo. Aí, o que nós temos aqui? Uma. O E, que é uma conjunção. E, novamente, o sujeito estava com quem? Com quem? Estava. Aí, agora entra. com Deus. Se ele era e ele? Ele era e ele? Estava. Ele era e ele? Estava. Estava com quem? Com Deus. Com Deus. Presta atenção. Se ele era ou ele estava com alguém, esse mesmo que era ou estava não pode ser esse alguém. Aí é onde entra aqui. Ele estava com Deus e aqui. E olha o que ele muda agora. E Deus era o verbo. Você está vendo a mudança que o escritor fez aqui agora? O que o escritor fez? Preste atenção ao sujeito. Senhores. Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Gente, aqui em grego. O que nós temos aqui? Sim, sim. Não. Isso, que é o caso nominativo. Nós temos o sujeito aqui, ok? Beleza. Essa terminação aqui é do que? Qual a terminação? Essa terminação aí? É a mesma dessa aqui. É a mesma dessa. Ele está dizendo que o que é o que também? Sujeito. Sujeito. Só tem um problema. Eu sou sujeito. Por que aqui não pode ser sujeito? Por quê? É engraçado. Por quê? O que está faltando aqui? Coitou a frente. Vamos lá. Aqui está faltando o quê? Vamos lá? Ah, sim. Vamos lá aqui agora. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Não, sim. Não, nós temos aí um... Ah, artigo. O que nós temos aqui? Outro. Ok. Aqui está, regene-se aqui. O que nós temos aqui? Outro artigo. Para quem? Para o cara. Para quem? Se aqui eu tenho artigo para esses logos, aqui eu tenho artigo para esses logos, aqui eu tenho artigo para esse Deus, aqui eu tenho artigo para esse logo, o que está faltando aqui? Isso é regra de sintaxe Vamos colocar aqui do lado para ficar melhor o negócio agora Análise sintática Vamos ver a análise sintática como vai sair aqui agora Vamos lá Primeira coisa eu vou colocar aqui Primeiro preposição Segundo vamos colocar Subistantivos Terceiro vamos colocar Artigos Quarto vamos colocar Verbos Preposição, substantivo, artigos, verbos Ah e por último Por vamos colocar Conjunção Pronto, sintaticamente Quantas preposições eu tenho nessa oração? Vamos contar? Uma Duas Duas Apenas Duas preposição Seria o em É o em Em e o próximo Duas Quantos substantivos nós temos? Um Dois Três Quatro Cinco Cinco substantivos Quantos artigos nós temos? Quantos artigos nós temos? Dois Três Quatro 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 artigos Quantos verbos nós temos? Um Dois Três Três Verdes Verdes Conjunção nós temos? Uma Duas Não é isso? Duas Ok Ok? Então sintaticamente Está em ordem a As duas preposições Ok? Até aqui tudo bem, senhores? Estão entendendo o nosso síndio? Tanto a primeira preposição Quanto a segunda preposição Estão na mesma regra lestical Estão antecedendo o substantivo Isso Arque E a segunda preposição está antecedendo Tom Teon Que é o substantivo Até aqui tudo bem? Fechou Beleza Então vimos que lesticalmente As preposições estão de forma Correta Beleza Então esquecemos as preposições Vamos agora para os Substantivos Nós temos seis substantivos O primeiro substantivo Está sendo antecedido por um Verbo Então o primeiro substantivo Vou colocar o segundo Terceiro Quarto Quarto Quinto E sexto O primeiro substantivo Antecede O Verbo O segundo substantivo é esse Ele antecede um verbo? Não Ele está à frente do verbo Então o segundo está Frente Verbo Beleza O terceiro verbo O que ele antecede? O Então O substante O segundo O terceiro substantivo Ante Vamos lá Então o terceiro ante Cede Primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco Vamos lá O quarto substantivo Ele está Após O que? Uma Preposição Aqui já mudou Ó O primeiro antecede verbo O segundo, frente e verbo O terceiro antecede verbo E o quarto Está à frente Mudou Mudou não Mudou Mudou Vamos lá O quinto substantivo Que aqui, ó Ele aqui, ó Ele está An O quinto Ante Cede E o sexto substantivo Ele está Após Onde que nós estamos Tendo um problema aqui? Diante do substantivo Onde está o problema Elasticamente? Aqui, ó A frente da preposição Arca aí Aqui, ó Ou seja Para que eu tenha A mesma construção Lestical Era necessário Que eu tivesse o que? Aqui, ó Aqui, ó O que eu teria que ter aqui? Não Não Aqui Aqui Preposição Também Para dar A coordenação Lestical Isso é análise Lestical Alguns falam análise Sintática Ok? Beleza Agora vamos para os Artigos Quantos artigos nós temos? Quatro Um Dois Três Vamos lá Quantos artigos? Primeiro Segundo Terceiro Quarto O primeiro artigo está no caso Nominativo O segundo artigo está no caso Nominativo O terceiro artigo está no caso Acusativo O quarto artigo está no caso Nominativo Quantos nominativo Quantos acusativos nós temos? Três nominativo E um acusativo O que nós temos aqui? Nós temos quatro artigos Não é isso? Sim, sim Se é quatro artigo O que nós teremos que ter aqui? Dois no nominativo Nominativo E dois Nunes no acusativo Nunes no acusativo Também Um apenas no acusativo Eu poderia fazer esse aqui o que? Colocar esse aqui no que? Poder colocar no acusativo Acusativo Por quê? Porque o único que está antecedendo no acusativo Qual é? Deus E isso aqui o que é? Deus Estou colocando dentro de uma análise Sim Tática Belezinha? Poderia Porque é a construção que eu faço Esqueci o nome disso daqui que eu estou fazendo Tem um nome Sim, é técnico Dessa análise aqui Agora são os verbos Vamos para os verbos agora Nós temos três verbos Tá O primeiro verbo En En Era ou estava Era ou estava Era ou estava O primeiro verbo está após um Substantivo O primeiro está Antes E Após Um substantivo O segundo verbo Ele está Antes Ao Substantivo E E após Ele tem uma Preposição E o último verbo O que ele antecede? Aqui Antecede Um Substantivo E após Ele tem outro Substantivo Onde está o problema? Se eu tenho só três O problema está Aqui de novo Tudo está caindo aqui Aqui E aqui A conjunção nós temos Duas Primeira Segunda A primeira conjunção Antecede o substantivo E após ela tem um Substantivo Isso aconteceu com os Verbos Com os três verbos Estava acontecendo isso Ok? Dentro da conjunção Então Antes E após Substantivo A segunda conjunção Nós temos Antes E após Olha o que vai acontecer agora Antes E Depois Após o que? Substantivo Calma Tem um detalhe interessante aí No primeiro caso O substantivo Antes E após Ele está em qual caso? Nominativo Nominativo Quer ver agora? Nominativo E Nominativo No segundo caso da conjunção O que está antecedendo? Acusativo E Nominativo SINGULAS É Acusativo Desentenderam agora o raciocínio? Isso é análise sintática